Amor 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 Eu nunca mais Terei Amor Que eu nunca vi Igual Eu nunca mais Verei Amor que não se pede Amor que não se mede Que não se repete Amor que não se pede, amor que não se mede, que não se repete Amor Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta Da onde você mora, aonde você foi morar Aonde foi? Não quero estar de fora, aonde está você? Eu tive que ir embora, mesmo querendo ficar Agora eu sei, eu sei que eu fui embora e agora eu quero você Amor igual ao teu, eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual, eu nunca mais verei Amor que não se pede, amor que não se mede, que não se repete Amor Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta Da onde você mora, aonde você foi morar Aonde foi? Não quero estar de fora, aonde está você? Eu tive que ir embora, mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora e agora eu quero você De volta pra mim Eu sei que eu fui embora, agora eu quero você De volta Eu sei que eu fui embora, agora eu quero você